E aí, turma e aguilada, tudo beleza? Tudo certo, começamos mais uma partidinha de Apex, galera. Se você não viu aí a análise desse jogo, vou deixar o link na descrição. Hoje não, só vamos fazer a partidinha. Vamos já escolher o personagem aqui que eu comecei a jogar. De escudão. Nós vamos escolher o tanque, que é o Gibraltar, né? O Gibraltar tem uma habilidade que ele solta um monte de mísseis em um determinado lugar, que é a habilidade especial dele. E a outra habilidade dele que é o quê? É jogar um escudo que não vai deixar os tiros saírem de dentro dele e nem passar de fora pra dentro. É mais pra você, tipo, poder ressuscitar os seus amigos, caso estejam em confronto de longa distância, né? Mas vamos lá, vamos brincar com o Gibraltar aqui. Eu comecei a brincar agora com ele. Ele é bem pesadão, é um gordão, mas é um tanque. Vamos lá, vamos que vamos. É um suportezão. Eu vou cair com a equipe, não vou me separar. Porque já que eu sou o tanque, já que eu sou o escudão da equipe, o negócio é cair junto com a equipe. Se morrer, eu tenho que jogar o escudo e ressuscitar a galera. Então, vamos cair junto com a galera. Pô, o cara mudou de ponto, velho. Então pula. Mano, você que pula, cara. Tem cara caindo ali. Tem cara caindo lá, tem cara caindo lá, tem cara caindo lá. Vai querer cair em cima. Ali, ó. Eu vou ali. Nossa, tem cara que voando o teclado aí. Beleza. A gente já tem uma pistolinha. Caraca, mano. Caraca, o maluco tá quebrando o teclado, velho. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ixi, é gringo, velho. Cai com gringo. Tá tendo alto estiloteio aqui. Tem o volume aqui que eu não tô escutando direito. Bango espetado. Danger close. Ativar o escudo. Ativar o escudo. O que foi, mano? Ativar o escudo aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui embaixo. Tinha uma galera caindo aqui, velho. Mas cadê essa galera? Não tem ninguém. Caraca, mano. Eu vou mutar o maluco, velho. O maluco tá socando o teclado, velho. Olha isso. O maluco tá socando o teclado, velho. E ele não tá atirando em ninguém. Detalhe. Ele não tá atirando em ninguém. Ele tá simplesmente socando o teclado. Simplesmente o cara tá esmurrando o teclado. Ele não tá atirando em ninguém. Um minuto até a ringa fechada. E aí? Se eu não me vier pra achar a arma aqui, os caras vão embora. Velho, os caras me deixaram pra trás mesmo. Opa, vamos subir ali. Eu vou explorar tudo, velho. Se vocês querem ir sozinho, vai sozinho. O cara está quebrando o teclado aí. Mais bala. Atenção. 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 Está funcionando. Está funcionando. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Deliberando o paciente. Vamos lá. O paciente está chegando. Vamos para o ELP. É meu. Howポケ. O macos. Atenção. Há um novo líder de kill. Um novo líder de kill. Veja a 6. Ei, só a metade do esquadrão está na esquerda. O líder de kill foi eliminado. Não é uma boa ideia para mim. Atenção está lá. Vem aqui, time. Vem aqui. Atenção está lá. O líder de kill foi eliminado. Atenção está lá. Atenção está lá. Atenção está lá. Vamo que vamo. Bora, bora time. Beleza, eu tô com um escudo épico e um capacete raro, tá bom. Eu sei que nós movemos, dessa forma. Eu esqueço que a mira, é só você apertar uma vez. Reloadando. Pegue em frente, meus irmãos. Vamos lá. Nossa, eu deitei ele. Um caiu. Nossa, na cabeça. Soltei tudo ali. Um caiu. Nossa, na cabeça. Derrubei. Derrubei um, derrubei um. Vamo, 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 vamo pro save, vamo pro save. Vamo, vamo, vamo pro save. Vamo, vamo pro save. Let's check out this way Attention I'm getting shot Haha Jules, cover for mud riders Hop in the chimney Recharging shields I'm going to put a shield, the guy gave me a violent sniping o link o link as minhas costas bosta porra tem cara pra tudo que tu é lado caraca mano tem cara pra tudo contra lado mano, o time não faz nada o dano que o outro causou 33, o outro não causou dano nenhum eu carreguei o time nas costas pô time, pô time tem que jogar porra, carreguei o time nas costas tá de brincadeira tô trocando tiro com todo mundo mano, vários tiros de longe, gostei dessa arma e eu não sei qual é o nome dela eu não vi qual o nome da arma, que droga mas carreguei, carreguei importante que a gente carregou o time eu não sei qual é o nome da arma eu não sei qual é o nome da arma eu não sei qual é o nome da arma eu não sei qual é o nome da arma eu não sei qual é o nome da arma